Nesse vídeo eu vou estar mostrando três dicas a vocês aí para estar ajudando a solucionar o erro que está aqui na descrição desse vídeo. Então sem muita enrolação, primeira dica, vocês vão acessar a descrição desse vídeo para estar copiando esse primeiro comando que vocês estão vendo aqui na tela. Copiou, se você quiser digitar também, mas eu acho mais rápido você vir aqui copiar e colar. Então copiou, vai na barra de pesquisa do Windows, digita cmd, apareceu essa opção aqui, prompt de comando. Vai lá em cima dela, clica com o botão direito do mouse e depois clique na opção de executar como administrador. Com o prompt de comando do Windows aberto, é só vocês colarem o comando que vocês copiarem na descrição desse vídeo e apertar a tecla Enter aí no teclado de vocês. Após fazer isso, é só aguardar aí o procedimento chegar em 100%. Vocês vão perceber que vai ter uma porcentagem aí rodando aí na tela. Enquanto essa porcentagem chegar em 100%, vocês podem fechar aqui o prompt de comando do Windows. Bom pessoal, essa aqui foi a primeira dica, beleza? É bem simples, após executar aqui aquele primeiro comando, chegou em 100%, vocês simplesmente fecham aí o cmd do Windows e vejam se o erro ainda ocorre. Se o erro ainda persistir, a segunda dica, gente, é muito parecida com a primeira, o que vai mudar mesmo é o comando que vai estar sendo executado. Vocês vão vir na descrição do vídeo, vão copiar esse outro comando, beleza? E aí, copiou, vem aqui no cmd do Windows e executa ele. Aqui no meu ele está rodando ainda a porcentagem daquele primeiro comando, mas vamos fazer de conta aqui que o andamento aqui já tenha chegado em 100%, eu já tenho fechado o prompt de comando do Windows. Então, para executar esse segundo comando, eu vou ter que abrir ele de novo, abrir o prompt de comando e executar ele como administrador. Aqui ele já está aberto, só para vocês entenderem mesmo, beleza, pessoal? O que vai mudar mesmo é só o comando. Caso nenhuma dessas duas dicas tenha dado certo, vamos aí para a terceira e última dica. Bom, pessoal, a terceira dica, ela é bem parecida com essas duas dicas anteriores aí que a gente acabou de ver. Vocês vão vir na descrição do vídeo e está executando, está copiando, na verdade, esses comandos aqui. Vocês vão copiar um de cada vez e executar lá no prompt de comando do Windows. Está certo, pessoal? Tem bastante comando aqui, como vocês podem ver. Vai ter que ser executado um de cada vez. Deixa eu abrir aqui o cmd. Apareceu aqui o prompt de comando, clica no botão direito do mouse, executar como administrador. Aqui já está aberto, então vamos lá, pessoal. Um de cada vez. Vem aqui, copia ele, vai lá no prompt de comando do Windows, cola, aperte a tecla Enter no teclado de vocês. Executou o primeiro? Copia o segundo, cola. Vem aqui. Ah, pessoal. Um detalhe, acabei não mencionando, mas o segundo comando, para fazer efeito, tem que reiniciar a máquina. Após vocês executarem o segundo comando, dá uma reiniciada na máquina, beleza? Eu não tinha comentado isso, mas é necessário fazer aí uma reinicialização na máquina de vocês. Após reiniciar, aí sim você veja se o erro ocorre aí. Se o erro ainda persistir, aí sim vocês vêm e fazem essa terceira dica que eu estou mostrando aqui para vocês. Tá certo? Bom, a terceira dica, pessoal, vocês vão executar os comandos um de cada vez. E o detalhe aqui, que vocês vão ter que perceber aqui, é a mensagem de êxito no final da execução de alguns comandos. Alguns comandos tem que aparecer essa mensagem aqui de finalizado com êxito. Caso tenha outra mensagem aí, mensagem de erro, aí vocês reiniciam a máquina de vocês novamente. E após reiniciar, executa aí de novo esses comandos aí, tá certo? Ó, pessoal, aqui ó, mensagem de êxito novamente, tá vendo? Foi iniciado com êxito, tem que aparecer essa mensagem aí em alguns comandos aí quando vocês forem executar em dois aí, se eu não estiver enganado. Bom, pessoal, após finalizar esse último comando aqui, vocês digitam, né, exit, aperte a tecla Enter, ou simplesmente fecha ela no xzinho lá, tá certo, pessoal? E aí, feito essa terceira e última dica, vai ser necessário reiniciar a máquina também. Vocês reiniciem e veja se deu certo aí, se você já consegue utilizar o seu Windows sem que ocorra o erro que está aqui na descrição desse vídeo. Beleza, pessoal? Bom, se você ainda não foi inscrito nesse canal, dá aquela força aí, faça sua inscrição. Deixe seu comentário aqui também se as dicas desse vídeo ajudou você, beleza? Deixe seu like aí no vídeo, participe de alguma forma só para estar ajudando. Tá certo, pessoal? Bom, eu vou indo nessa, até o próximo vídeo. Valeu!